Olá gente, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje eu quero desvendar alguns segredinhos para vocês. Bom, desde que eu fiz a minha dieta e consegui o meu emagrecimento saudável, sou muito perguntado sobre qual fruto emagrece, que tipo de comida emagrece, fiorela, o que eu devo comer, isso emagrece, tal coisa emagrece, você que emagrece? E a minha resposta para isso tudo? Não. Para início de conversa também, eu não posso vir aqui ficar dando dica de dieta ou nada relacionado do tipo, porque por enquanto eu não tenho uma faculdade na área de nutrição e nada desse assunto. Só passo aqui para frente para vocês tudo o que deu certo comigo, porque eu gosto de compartilhar as coisas que deram certo comigo e que me ajudaram a emagrecer. Bom, não existe fruta milagrosa, dieta milagrosa, nada vai ser milagroso. Gente, para você emagrecer é muito simples, você deve ingerir menos calorias do que você gasta, entendeu? É basicamente isso, você não pode comer mais coisa, ingerir mais alimentos do que você gasta de energia, de calorias, entendeu? É muito simples, gente, você apenas tem que comer pouco e colocar na sua vida alguma atividade física, que seja até uma caminhada, como deu super certo comigo, caminhada, você também deve caminhar. Não é difícil, gente, se respeite, respeite o seu corpo, não fica fazendo essas dietas da moda, não vai atrás disso, porque isso não dá certo, isso pode dar certo momentaneamente, depois você vai voltar a engordar, você vai voltar a ter o seu peso de novo, e você só vai perder um tempo por causa disso. Não existe dieta milagrosa, dieta da moda, comida da moda, se eu comer tal coisa eu vou emagrecer, não. Você tem que saber se alimentar, saber comer pouco, saber comer fracionado, colocar uma atividade física na sua vida, ter o acompanhamento de um profissional da área, seja ele um personal trainer ou uma nutricionista, alguém para te ajudar, caminhe bastante, faça algum exercício na sua casa, se movimente, certo? Não fica pensando que você vai comer tal coisa que você vai emagrecer, que você só vai comer tal fruta que você vai emagrecer, não, gente. Vocês precisam de comer de 3 em 3 horas, para que o seu organismo não fique lento, e isso dá certo sim, porque eu já fiz isso, certo? Quando você passa um tempo grande sem se alimentar, depois do seu organismo, quando você coloca algum alimento para dentro, ele vai querer aproveitar o máximo daquilo e você vai acabar engordando mais. É isso mesmo, porque eu já tentei isso também, viu, gente? Então não passa um longo período sem se alimentar, procure se alimentar de 3 em 3 horas mesmo. chá da moda, aqueles chazinhos da moda, isso é super preocupante, gente, porque eu já pesquisei sobre isso também, se você aí do outro lado, for que nem eu, tiver pressão alta também, isso é um perigo, isso é um alerta para você. Eu, pelo que eu entendi, principalmente aquele chá mate aumenta a sua pressão. Então se você tiver pressão alta, igual eu, que tomo até remedinho por causa da pressão alta, super cuidado com isso, avalie mesmo as suas possibilidades, avalie se você quer se sujeitar a isso, porque depois pode ser tarde demais, depois a sua saúde mesmo vai ficar realmente precária. Então tome cuidado com os chás que você toma, toma cuidado com a sua saúde, gente, porque você não vai ter replay na sua vida de novo, algumas coisas depois são irremediáveis, não vai ter como você ter uma sobrevivência depois, dependendo das suas atitudes. Cuidado com o chá, cuidado dos alimentos que você ingere. Olha, gente, é muito complicado esse assunto de dieta, porque cada um é responsável pelo seu próprio corpo, certo? Cada um pode decidir o que seja melhor para você. Só que você precisa mesmo se alimentar melhor, comer de 3 em 3 horas, fazer uma caminhada, procurar ajuda de uma nutricionista. Tudo isso, gente, vai te ajudando a você emagrecer de uma maneira saudável. Aborte isso da sua vida, não fique pensando que tal dieta vai te dar resultado imediato, porque não vai mesmo. Mesmo que dê, depois você pode voltar a engordar o dobro, como aconteceu comigo. No passado também eu já fiz várias dessas dietas, já fiz muitas dessas dietas, gente. Aquela dieta do chifonísio, não não era do chifonísio, do médium lá, de Uberaba, Chico Xavier, já fiz várias dietas, gente. Dieta da lua, dieta não sei o quê, não sei o quê. Gente, não dá certo, viu? Não dá certo. Depois engordei até o dobro. Inclusive também, tomava aquele shake da Luciana Gimenez, a Luciana Gimenez tinha um shake dela também. Tomei, que não deu muito resultado. Por que que não dá resultado, gente? Porque você tem que associar a sua alimentação à prática de exercícios físicos. Você não pode só ir na academia e depois chegar em casa, bater um papo no prato de pedreiro e mandar pra dentro. Não pode, gente, porque isso não dá certo. Você tem que comer moderadamente, fazer exercício físico e assim você vai tendo um sucesso no seu emagrecimento. A sua barriga não apareceu aí de um dia pro outro e ela também não vai sair de uma hora pra outra. Certo? Então, faça tudo da maneira certa, gente, da maneira corretamente pra que você obtenha sucesso na sua dieta. E conforme você vai emagrecendo, você vai se sentindo motivado, se sentindo assim, gente, com mais força de vontade, com mais esperança em querer acreditar em que vai dar certo. E não fique atrás dessas dietas, porque dieta da moda, gente, não dá certo. Aborte isso da sua vida. Você não vai emagrecer sem uma boa alimentação, sem um exercício físico, que seja caminhada, que seja um polichinelo. Movimente-se e opte por alimentos saudáveis, que assim você vai conseguir emagrecer. Certo? Curte aí o vídeo pra mim, se você gostar, se inscreve aqui no canal, eu vou ficar muito feliz. Um beijo, gente! Tchau, gente!